Nesse centro social, cerca de 50 crianças de baixa renda de uma das regiões mais carentes do Distrito Federal são acolhidas nos dois turnos do dia. São acompanhadas, recebem alimentação, lazer e carinho. Tudo de graça para as famílias dos pequenos que vivem perto do antigo lixão de Brasília, agora desativado. Eles recebem quatro refeições balanceadas, os voluntários da área de nutrição que organizam todas as refeições e eles passam o dia se divertindo, se alimentando bem, depois do almoço tiram seu cochilinho, depois tomam um banho, se alimentam e voltam para casa. Boa parte do trabalho aqui é feito por voluntários. São dez pessoas que, como a Silvana, doam tempo ao próximo. Eu sempre tive vontade dessa doação, sabe, de mim, há muitos anos. E agora ganhou um reforço ainda maior, né, porque morreram minha sobrinha e minha sobrinha neta. E aí acendeu mais fortemente a vontade de fazer esse trabalho de amor. A estimativa é que sete milhões de brasileiros já atuam como voluntários. E para reforçar essa cultura no país, o programa Viva Voluntário do governo federal tem buscado unir as duas pontas dessa equação. Quem quer fazer uma ação e quem precisa de apoio. A principal ferramenta é a plataforma digital Viva Voluntário, uma espécie de rede social que conecta organizações que oferecem oportunidades de voluntariado em todo o país, em várias áreas, e pessoas dispostas a encarar esse desafio. Em menos de dois meses, já são mais de 400 ações e quase 600 pessoas cadastradas. Agora, além da plataforma digital, o programa também terá representação nas cinco regiões do país. A ideia é que a presença local ajude a mobilizar ainda mais organizações e cidadãos para o desenvolvimento de ações voluntárias. Além da estreia em Brasília, o programa também estará presente em outras quatro cidades-piloto. São Paulo, Porto Alegre, Boa Vista e Salvador. Uma em cada região do país. A sociedade tem uma força enorme e uma capacidade de transformação muito grande. E que a gente precisa valorizar e reconhecer as pessoas que já fazem isso no Brasil e convidar aquelas que têm interesse, que querem participar, para que também se engajem. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, apoia o Viva Voluntário. E esta coordenadora destaca que a estratégia do governo pode ajudar o Brasil a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Os ODS são uma agenda de desenvolvimento que foi pactuada pelos países membros da ONU e que todos os países precisam alcançar uma série de metas até 2030. E ele estimula muito a participação de cada cidadão para o alcance desses objetivos, que têm a ver com objetivos ambientais, de redução da pobreza, de promoção da igualdade social, enfim, em diferentes temas. E por meio do voluntariado a gente espera ter mais e mais pessoas engajadas com essa causa e buscando fortalecer o desenvolvimento do país. Para a Silvana, que atua junto às crianças naquele Centro Social do Distrito Federal, a ação voluntária é mais que um simples gesto. Voluntariado não é um trabalho e não é uma ação isolada. Para mim, eu tenho que voluntariado é uma forma de você viver, de entregar o seu coração. E o que a gente recebe, tudo o que a gente dá é o que a gente recebe. Carinho, atenção, amor, solidariedade, porque acaba que essas pessoas quando vêm aqui, a gente sente também que elas estão com as mãos estendidas, né? É muito bom, é uma troca muito perfeita, eu diria. E o que o trabalho é uma troca muito perfeita, eu digo, olha quando eu também, eu quero encontrar a gente com as mãos estendidas, né? E aí E aí Música